Esse negócio da área de cultura na capital federal recebe festas, debates e outros eventos com um diferencial. Oferece produtos de fabricação própria, cerveja artesanal. Mas não é só o ambiente que é moderno. A empresa adotou um modelo de negócios dinâmico, que se vale de um instrumento ágil para a contratação de funcionários, o chamado trabalho intermitente. Como a dinâmica da nossa operação é versátil, é importante que a gente consiga se enquadrar na lei, mantendo uma relação ok com os trabalhistas, uma relação trabalhista ok com os funcionários. É importante que a atividade, para ela seguir, para ela continuar sendo lucrativa, tenha essa possibilidade do trabalho intermitente. Nessa modalidade de contratação, o empregado recebe por período trabalhado. O serviço pode ser prestado por algumas horas ou em dias alternados, sem necessidade de continuidade. Ou seja, o funcionário trabalha quando é convocado pela empresa. Hoje, com a questão do trabalho intermitente, ele já assina um contrato de trabalho. O trabalho intermitente é uma forma de emprego formal. Ele fica à disposição da empresa, ele fica num cadastro de reservas, vamos dizer assim. Em momentos de pico da empresa, ele é chamado, ele faz aquela operação que é necessária, aquilo que ele foi designado. E no final daquela prestação de serviço, ele tem a garantia do contrato de trabalho já assinado para receber, tanto as questões previdenciárias quanto trabalhistas. O regime de trabalho intermitente foi regulamentado com a modernização da legislação trabalhista, que entrou em vigor no ano passado. E os dados do Ministério do Trabalho indicam que o saldo é positivo. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, foram abertas mais de 17 mil vagas no país nessa modalidade. Entre janeiro e julho de 2018, foram mais de 23 mil contratações no regime, contra 5.300 demissões. Destaque para os setores de comércio e serviços. Isso acaba sendo muito bom para os empresários, como também, principalmente, para quem trabalha. Porque a gente está oferecendo um trabalho por demanda e a pessoa também fica com a possibilidade de trabalhar em várias empresas diferentes, em dias diferentes.